Não, é pra gravar aqui ó Oi, gente, oi Eu fiz nosso vídeo no Youtube Alô galera, eu tô aqui no Sucupim Mas as minhas top amigas aqui Eu vou fazer ali um pulo ali Eu quero ver se ele sabe Ela é bacana 지금 내 핸드폰에 비친 온 이 모습에 나는 dripping 나는 dripping меня colada, I can sip it 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 온 이 모습에 나는 dripping 나는 dripping Yellow pina colada My girl, é no세, é colacha o que vai? sonata se você trabalha!